Último episódio, o Krakenel fez sua apresentação para o time do Real Madrid. O moleque que foi cogitado no Barcelona acabou não fechando com o time catalão e foi lá para o maior rival. Será Krakenel uma lenda após Cristiano Ronaldo e será ele o cara certo para fazer dupla com Vinícius Júnior e Rodrigo? Fato é que já viramos a página porque ainda não dá para se apresentar no Real Madrid, porque começou a Copa do Mundo. É a chance de buscar o HEPTA e caímos no grupo com Austrália, Bósnia, Herzegovina e a Espanha. Vamos ser sinceros que os dois primeiros adversários é nossa obrigação de vitória, se bem que a Bósnia sempre joga muito bem as eliminatórias europeias. Mas o fato é que o terceiro jogo vai ser frenético diante da Espanha. Olhando os chaveamentos, estamos aí no grupo A e se liga no restante. Grupo B tem França, Eslovênia, Japão e Venezuela. No C, cara, Polônia, País de Gales, Costa do Marfim, Estados Unidos. No 4, no grupo D, Croácia, Grécia, Arábia Saudita e Argentina. No grupo E tem Portugal, República Tcheca, Gana e a seleção do Uruguai. No F, Inglaterra, Rússia, Mali e Peru. No grupo G, Holanda, Turquia, Argélia e Costa Rica. E fechando no H, com Itália, Suécia, Catar e México. A escalação aí que o Dorival Júnior armou pra gente tem craque, né? Voltando a jogar na sua posição de origem, onde ele atinge o máximo de over possível. 88, que a gente subiu, aliás, no último vídeo. Estamos aí com o Martinelli na canhota e o Ian Matheus de centro-avante. Mas o time é muito forte, ó. Tá o Vini lá no banco, o Rodrigo, o Vitor Roque, o Marcos Leonardo. O ataque do Brasil não dá pra reclamar. E a defesa também tá muito boa. O Rafinha já renasceu aqui na série e ele tá na lateral direita. E o Márcio Azevedo na lateral esquerda. Meio campo também tá maneiro. O estranho que eu achei, mano, é que o Hendrick não foi convocado. Os caras voltaram a realizar a Copa do Mundo no Catar, né? A gente vai jogar nos estádios aqui que são muito maneiros. Olha só o uniforme lindão da seleção australiana. Tá curtindo a série de verdade. E acha que o craque Nel vai arrebentar no Real Madrid. E nessa Copa do Mundo, já deixa o like, irmão. Ajuda pra caramba. Lembrando que a gente tá jogando no melhor patch já feito pra PES 2021. Ele é 100% atualizado. Tem um link na descrição. Tem a versão dos option files e de outros patches. Vale muito a pena você conferir. Se liga que é os melhores... É os melhores, não. São os melhores do mercado. E eu garanto isso. E ainda é vendido na Hotmart. A maior plataforma de vendas de infoprodutos da América Latina. Se liga aí nos links, mano. Os melhores patches do YouTube. Estão aqui embaixo. Tamo atuando aqui na direita como vocês viram. E olha só que maneiro. O craque Nel já tá ficando veterano na seleção. A gente jogou demais. A última Copa conseguiu o Hexa pro Brasil. E o cara tá com tanta moral que tá com a braçadeira de capitão, irmão. Braçadeirinha de capitão pro craque Nel. E aqui o garoto já puxou pro meio. E emendou pro gol. Vai, vai, vai deixando espaço pro moleque. Tem mais jogada do Braça. Craque Nel corre pra grande área. Vamos ver qual é a parada. Tô contigo, Martinelli. Rolou. O craque manda pro gol. Já bota o goleirão aí pra trampar. Segunda finalização do moleque. Tá procurando o jogo. Tá querendo ser o craque da Copa do Mundo. E a gente vai buscar sim, senhor. Craque Nel pediu essa, hein. Vai bater o moleque. Craque preparou o canudo. Mandou com muita curva. A curva dele tá maneira, hein. Nem precisava puxar tanto assim. Tá bem o craque. Deu o tapa ali. Já correu na frente e pediu bola. Vai chegar interaço nela. No talento. Tapa pra tu. Devolveu o craque Nel. Para no goleiro. Cara, ele não devolveu pra mim, né. Na verdade, ele dominou errado. Craque Nel no talento. Puxou bola. Tô contigo sozinho. Passou no facão. Olhou pra grande área. Caprichou, cortou. Bateu, guardou. Gol do Brasil. É dele. Craque Nel. Brasil. Toca o hino da Celeste aí. Brasil. Craque Nel no talento. Corte seco. E a bola no fundo da rede. Já vamos aí pro segundo tempo. Craque Nel mete o lançamento. Excelente bola. É pra fazer. É pra fazer. Tá dentro. O segundo, mano. Brasil 2x0. Ian Couto. Ian Matheus, aliás. Mete marcha, mano. Um gol e uma assistência até agora. Olha os caras. Olha os caras, mano. Essa comemoração eu não lembro de aparecer a câmera ali, não. Maneira. Pode ser o nosso contra-ataque agora, hein. O craque passou. Hum, sozinho. Sozinho. Perdi. Perdeu. Cara, e eu perdi, né. Não dá nem pra culpar ali, não, cara. A gente saiu sozinho de frente pro goleiro. Eu tentei bater no contrapé. Essa bola era no outro canto, mano. Aí tem mais uma bola. Só manda essa. O craque pediu. Vai de tabela. Devolve. Isso. Isso. Vai, 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 cara. Acredita. Acredita. O craque, né, faz sua gracinha ali. O cara já mete o pezão alto. Tem que ficar esperto, né. Os caras já estão meio pistolas ali, perdendo. E a gente faz uma gracinha dessa. Arruma confusão na Copa do Mundo. Olha o craque. Tentei puxar no oposto dele. É, mas os caras vêm de novo pro ataque. Olha só o giro do gigantão centroavante deles. 2x1. Vai lá, moleque. Cotinel disparando. Vai sair na cara do goleiro de novo. Vai, garoto. Vai, garoto. De cavadinha. Papai sagrado. Se essa bola vai na rede, mano. Se essa bola vai na rede. Vamos lá, Brasil. Vamos lá, Brasil. Tem lance. É nessa pegada. É no pique do moleque doido. Tirou a defesa dos cangurus. E tem mais uma bola pra eles. Crack, né. O entra na frente ali. Bloqueia o passe. Vai acabar. Fim de papo. A gente sai aqui com o sentimento que poderia ter feito pelo menos mais um gol. Mas é isso, né. Início de atuação aí na Copa. Um gol, uma assistência. Já tá maneiro. Vamos pra cima da Bósnia agora. Olha só esse estádio de agora. E vamos pra cima da Bósnia que perdeu por 4x2 da Espanha. Ou seja, em caso de vitória, a gente já elimina mais uma seleção. Ou de repente a primeira seleção aí na Copa do Mundo. Vai ter bola cruzada aí no escanteio. Subiu firme. E guardou. Gabriel Martinelli. É gol do Brasil. Gol dele. E o Krakenel tava no esquema, mano. Se o goleiro defendesse, a bola ia bater na gente. O gol seria nosso. Olha só como eu cheguei fechando. Mais brasa. Mais bola. Krakenel de primeira. Dizvio na marcação. Eu tô sentindo que a Bósnia, mano. Marca pior que a Austrália, hein. Se a gente der uma apertadinha aqui, vai sair gol. Vai sair mais gols. Vai ter o Brasil indo pro ataque. O lance pode ser maneiro. Pode ser daquele jeito. Pediu bola. É contigo, Krakenel. Bate de biquinho em cima da marcação. Voltou de novo pro Brasil. Voltou nada. Opa que tem. Opa que tem. Rolou. Krakenel. Calcanhar. Nossa. Vai pintar. Foi pênalti. Cara, tá valendo, hein. Tá valendo o lance. Bola tá com o Brasil. Meteu o passe ali pra ninguém. Outra chegada. Tapa de primeira. Tabela acontece. Bota na frente. Agora não tem como perder esse gol. É gol do Brasil. Gol dele. Krakenel. Brasil. Vai que vai, irmão. Tabelinha fluente. Envolvente. E a canhota caprichada na medida. Vamos mudar as nossas comemorações aí pros próximos jogos. Porque essas duas que a gente tá fazendo, já deu. Vai dar mais um ataque, hein. Vai dar mais um ataque. E agora? Krakenel. Rabiscou. Chegou. Bateu pro gol. Espalma o goleiro da Bósnia. Bola lançada ali. O Brasil domina. O crackpad já olha pro gol. Solta um foguete. Pegou na cabeça do cara lá do segurança. Foi mal, mano. Foi mal. Vamos, Brasil. Movimenta. Vai, time. O crackpad. É agora. Pode experimentar. Eu tô querendo fazer um golaço hoje, mano. O que eu tô chutando de longe. Só tem que calibrar um pouquinho que a gente tá pegando muito embaixo da bola. E tá indo por cima do gol. Vamos, Brasa. Contigo, crack. Contigo, crack. Neu. Que paulada de fora da área. Esse goleiro é bom, hein. Vai ter bola na baguncinha. Krakenel subiu o texto. E o Petassovico defendeu. Tá acabando o jogo, senhoras e senhores. O crack já tá na frente, né, irmão? Na frente. Pode apitar, juizão. Fim de papo. O Brasil já está garantido nas oitavas de final da Copa do Mundo. Jogamos o essencial. Mas agora o desafio realmente, mano, vai ser diante da seleção espanhola. Pra gente saber realmente se a seleção brasileira tá forte ou não. Eu só sei que o crack, né, mano? Tá muito focado pra buscar o Hepta pro Brasa. Ele cumprimentando aí todo mundo. Sujou o uniforme, enfim. A Espanha bateu a Austrália por 2x0. Então Brasil e Espanha já estão classificados. A gente tá atrás deles apenas no saldo de gols. Ou seja, temos que vencer. Só vai, hein. Só vai. Expectativa de um jogaço meio a meio. Tá o estádio. Metade brasileira, metade espanhola. O Yamal deve tá nesse jogo, né? O moleque deve tá voando aí em 2030. Vamos ver qual é, Krakenel. Para de mostrar respeito. Mas ao mesmo tempo mostrar teu futebol, garoto. Acredita que tu vai longe. Tu vai amassar no Real Madrid. E vai conquistar esse Hepta aqui na seleção brasileira. Vem mais Brasil. Tem o moleque Nel passando no corredor. Pediu na frente. Dominou. Vem pro chute. O camisador estravou na hora, moleque. Dominar. Vem pro pai. Vem pro pai. Bota pra correr. Na ponta direita. Lembrar os velhos tempos de Amazonas. Guarani e Flamengo. Krakenel. Meteu essa na área. Na baguncinha. Ela não chega. Sobrou de novo pro Braza. Aí o Kraken. Hum. Bolão. 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 Camisa 17. O camisa 17 é do nosso time, irmão. Mas agora ele foi mais espanhol do que nunca. Moleque Nel na cobrança. Aí o escanteio pro Brasil. Vem bola levantada ali no veneno. O goleirão deu um soco. E a sobra? Todinha nossa. Todinha. Ai. Caraca. Eu fui abusado. Bola. Tem domínio do Kraken. Tem uma opção ali na direita. É o tapé na tabela. O Kraken já passou também. Pediu. Vai pra cima. Girou. Hum. Hum. Vai. 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 Vai, mano. Caraca. Vai, velho. Ele tá marcando pauta do Krakenel. Ele tá marcando pauta do Krakenel. O que que a gente... Mano. Ah, tá. Krakenel deu uma chegada ali depois no cara que tava marcando. Realmente. Ficou até barato, né? A gente não tomar cartão. Bora, Brasil. Bora, Brasil. Bota pra correr, irmão. Dá aquela fatiada. Marcação espanhola. Já ficou na saudade. Olha o Kraken. Vem pra cima deles. Vai, Krakenel. Ajeita. Olha pra grande área. Preparou. Mandou. Defendeu no rebote. Alguém fecha ali, cara. Alguém finaliza essa bagaça, mano. Por que me matar, velho? Na moral. Kraken carrega. O Brasil ainda acredita. Vamos inverter essa na direita, na esquerda, aliás. Boa bola, hein? Boa bola. Brasil desce. O Kraken encosta. Tô contigo passando, Vini. Isso, garoto. Isso, Vini. Isso, Vini. Krakenel fintou. Bateu, salvou. No rebote. No rebote. Gol do Brasil. É do Braza. Na jogada que a gente se envolve. Na jogada que a gente vai pra cima da Espanha. Boa. Pra manter o 100% e tentar fazer o que o Brasil fez no penta, né? Conquistar o penta de forma 100%. Vencendo 7 jogos. Ainda tem jogo. A Espanha tenta o gol do empate pra voltar, gente, pra segunda posição. Mas o nosso goleiro ali tá ligado. E eu te digo uma parada. Krakenel. Bora ajudar a defesa aí, que é o último lance. Vamos ver qual é dessa. Aí o Pedri mandou. Subiu. Pra fora. Pode acabar. E é isso, mano. Seleção brasileira 100% na fase de grupos. Vamos chegando às oitavas. E comente aí embaixo se vocês querem as oitavas de uma forma bem dinâmica. Jogando apenas um jogo. Se a gente passar das oitavas, próximo vídeo, jogando as quartas, a semi e por aí vai. Pra ficar bem divertido. Tamo junto. Esse é o Go Go's Patch. Link na descrição do melhor e mais atualizado patch já feito pra PES 2021. Pra qualquer console, pra ser sincero. Pra qualquer PC, aliás. Pra ser sincero. É o único jogo que possui mais de 15 mil passes. Mais de mil estádios. Mais de 20 narrações brasileiras diferentes. E eu já fiz um vídeo mostrando isso. Tamo junto é nóis. E até mais.